Eu vou mostrar que uma costureira aqui de Goiânia está com 90% da visão comprometida. Para reverter a perda de visão, ela precisa de uma cirurgia de catarata, mas não está conseguindo fazer essa cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. E a Natália Mendonça vai mostrar a situação pra você. Sabe qual é o maior medo da Nildênia? É de não conseguir enxergar o rosto da primeira netinha que nasce em dezembro. A minha filha está grávida, eu não consigo escolher a roupa do bebê. Ela vai ganhar em dezembro e eu não consigo sair com ela pra fazer em compra. Desde o ano passado, quando descobriu que está com catarata nos dois olhos, ela vem tentando uma cirurgia. Em agosto, conseguiu um encaminhamento no Instituto de Olhos de Goiânia, mas nada do procedimento. Enquanto isso, a situação dela só piora. Semana passada eu consegui ainda ir na faculdade e com a ajuda dos colegas e dos professores, um texto maior, você está entendendo, tirando o print no celular e aumentando, pra poder fazer, ou então gravando as aulas, dava pra eu estudar. Continuar até terminar o semestre, porque esse semestre termina em dezembro. Mas agora eu não consigo mais ir à aula e não consigo te enxergar. Perguntei para a Nildênia como ela me vê. Eu enxergo só roupa amarela, né, e um foto. Eu acho que se está com a calça é azul, é preta, porque é escura. Eu enxergo as coisas mais coloridas, entendeu? E eu acho que são assim, mais coloridas. A Nildênia trabalhou como costureira a vida toda. Aqui está só uma das máquinas que ela tem em casa. Esse é um trabalho muito delicado, muito minucioso, exige muita atenção. Mas por causa desse problema na visão, ela não consegue mais trabalhar dessa forma. Essa sacola aqui, ó, é de roupas que algumas clientes deixaram, mas que serão devolvidas, já que ela não consegue mais realizar o serviço. No final do ano, Nildênia ia se formar no curso de modelagem e costura. Mas, sem conseguir enxergar direito, vai trancar o curso antes de acabar. Depois de 30 e poucos anos, eu voltei, né, para terminar meu segundo grau. E com uma outra profissão, que é a modelagem, né? Porque eu mexo com costura e eu gosto. E a modelagem é mais um, como é que fala? É mais um ganho, né, para melhoria, sabe? E aí eu não vou conseguir terminar. Em casos assim, a cirurgia é feita primeiro em um olho e depois da recuperação, o segundo é operado. Se fosse pagar, cada procedimento sairia por 15 mil reais em média, valor que a família não tem. Ela espera que a primeira cirurgia saia o quanto antes, porque precisa voltar a trabalhar. E deseja, mais que ninguém, ver de pertinho o rosto da neta Maite. Eu esperei tanto, né, e eu quero ver.